Agora lá vem ela, com toda a sua beleza e simpatia. Vamos falar de esporte do BG Esporte a partir de agora. O Rafinha, não me atrapalha agora não, que eu tô aqui no meu game, tá? Tá viciadinho aí. É, mais ou menos. Passaram o tempo um pouquinho, porque não tem nada pra fazer aqui no balanço, né? Tá sem nada pra fazer, vai jogar um pouquinho. Tiago, você já provou que é ruim de bola, viu, amiguinho? Você já provou, você tentou fazer embaixadinha no nosso Atalá Esporte de sábado e uma negação. Eu tenho outras qualidades, minha filha, entendeu? No game, você é bom? Olha, eu sou da época do telejogo, do Odyssey, do Atari, do Phantom System, depois do Super Nintendo, Nintendo, enfim. Peguei essa galera toda aí. Você é muito velhinho, porque eu não lembro nada disso. Nintendo, Super Nintendo também, mas esse aí nunca nem ouviu falar. Agora é Xbox, minha filha. É, agora é uma coisa mais moderna. Mas olha, tem uma turma que manda muito bem na bola, só que no mundo virtual. Sabia que aqui em Sergipe tem até a Federação Sergipana de Futebol Digital? Sério? Brinca não. Chique, né? É mesmo? Que coisa. E a gente tá muito bem no cenário nacional até. Que bom, hein? Muito legal. Não sabia dessa deformação não, hein? Pois é, vamos ver a galera aí. Em 2018, a Federação Sergipana de Futebol Digital retoma as atividades com força total. A entidade tem novo presidente, David Matias, que também disputa as competições. Ele é bicampeão sergipano e atual campeão nacional de veteranos. Sergipe tá num cenário gigante no futebol digital nacional hoje. E de verdade, irmão, a gente vai chegar junto e forte aí no Brasil esse ano. Estamos com Copa Nordeste, Campeonato Brasileiro, muita coisa boa pra acontecer aí esse ano. Filipinho é considerado o melhor jogador do estado no futebol digital na atualidade. Seria o Neymar do mundo virtual. E sabe qual o segredo para jogar tão bem? Muita concentração, treino, bastante treino, dedicar, ter apoio da família. E olha, a temporada promete jogos emocionantes. A primeira competição é o Campeonato Estadual, marcado para o mês de junho. Todos estão ansiosos e empolgados. Esse ano tá com equipe muito boa, querendo buscar esse título brasileiro, quem sabe, e também a Copa do Nordeste. Atualmente, 20 atletas estão filiados à federação. E quem quiser fazer o cadastro, é preciso seguir algumas recomendações. Ele vai acessar lá no link da federação, nas redes sociais, tem lá no nosso Facebook, nosso Instagram. Tem o meu WhatsApp lá sempre, nós temos grupos de PES e de FIFA exclusivos. E o atleta vai me procurar pessoalmente, a gente vai passar pra ele todo o processo. E o atleta afiliado, além de descontos e vantagens nas competições, ele vai participar de sorteios exclusivos de brindes, só pra afiliados. Vai ter desconto nas inscrições e também vai poder representar o estádio em competições nacionais aí fora. Tá aí você que, pra quem sabe, jogar. Muito mais bem estruturado que algumas federações que eu conheço por aí, viu? Muito legal. E o Sergipe tá muito bem nesse cenário do mundo digital, das competições digitais, que são competições bacanas. Movimento uma grana, né? Muito dinheiro. Nossa, é coisa de... Eu tô pensando em deixar de ser apresentadora e inserir nesse universo aí. Vamos nos especializar em Pac-Man. É, isso mesmo. Agora, ó, vamos falar do futebol tradicional, que é o dentro de campo ali, né? Ontem a gente mostrou aqui a matéria de Confiança. Confiança voltou à liderança do grupo A da Série C do Brasileiro, depois da vitória em cima do Náutico, por 4x2. E deixa eu te contar, a gente falava ontem quem foi o Náutico e tal, foi a gota d'água. Logo depois do jogo, um dia depois, eles demitiram o técnico Roberto Fernandes. Ô, também, né? Segurando a lanterna da competição, né? É, complicado. Um pontinho só. Roberto Fernandes já tinha passado pelo Confiança, inclusive, né? O técnico sempre, nessa hora, é o primeiro a cair, né? É, é sempre o primeiro bode expiatório, né? Tem que arranjar um culpado pra colocar a responsabilidade, né? Você acha que funciona isso de... é o técnico mesmo que é a responsabilidade? Não, depende muito do clube, acho que depende muito também da estrutura que ele tenha, do se ele vai poder levar a equipe dele, enfim, é muito complicado fazer essa avaliação de quem tá, assim, muito por fora, entendeu? Depende, verdade. Agora, ó, voltando pra cá, Confiança, Dragão, claro, feliz da vida, fazendo uma ótima campanha, super confiante aí pros próximos jogos e vamos conferir na matéria agora como é que tá o clima ali no Sabino Ribeiro. Vamos lá. Em quatro rodadas, o Confiança é, até o momento, o melhor time do Grupo A do Brasileiro da Série C. Com nove pontos e saldo positivo de quatro gols, lidera a competição. A gente fica feliz, né? Por ter conquistado uma vitória, mais uma vitória fora de casa. A gente sabe que é uma competição que é dificílima, mas a gente tem os pés no chão, sabemos que tem muitos jogos pela frente. A vitória que valeu a liderança veio em grande estilo. Quatro a dois sobre o Náutico em plena arena de Pernambuco. Destaque para o atacante Léo Ceará, que marcou duas vezes. Aliás, ele é um dos artilheiros da Série C com três gols e o artilheiro do time na temporada com dez gols marcados. Eu acho que o meu melhor momento é desde o ano passado, que eu cheguei ao clube. Esse ano eu consegui ter uma sequência de jogos. Todo jogador, com ter sequência de jogos, a gente consegue ganhar confiança e conseguir fazer boas partidas. O lateral Ângelo também estava em noite inspirada e, mesmo sem querer, fez um belo gol. Eu fui cruzar na área, eu vi o Léo entrando na área e o objetivo foi acertar a cabeça dele, mas, graças a Deus, acertei o gol. A gente fica feliz pelo gol. Ele só não ficou feliz com a expulsão por causa desse lance. Ângelo garante que não tocou no adversário. Eu cheguei na bola, tirei na bola para o escanteio. Infelizmente, eu achei que o juiz veio com uma má intenção e me expulsou. Fiquei triste por estar fora do próximo jogo. E se o Confiança trouxe três pontos, o goleiro Genivaldo ganhou mais cinco na cabeça. Tudo por causa desse choque com o zagueiro do Náutico. Pois é, pensa numa rodada boa, com oito pontos. Mas isso aí é o preço do trabalho que vem fazendo. Então, a gente corre esse risco e fico feliz pelo resultado. Se mais cinco pontos, isso é importante. Para o jogo de sábado contra o ABC de Natal no Batistão, a expectativa é de casa cheia. Até porque o clube decidiu fazer uma promoção para atrair o torcedor. Tem ingressos a R$ 10,00 nas cadeiras azuis e nas cadeiras brancas o valor de R$ 30,00. Nas cadeiras brancas e azuis, o valor do ingresso é mais um quilo de alimento não perecível. Contamos com a presença do torcedor azulino para lotar o Batistão no sábado. Tem tudo para lotar mesmo, né? O torcedor tem que comparecer. Vou plagiar o Júnior Guedes. Mas a confiança tem mais pontos do que o Vasco na alimentação. O goleiro? É, porque o goleiro levou ali cinco pontinhos. Eles venceram, trouxeram três. Mas com os cinco do goleiro, são oito pontos aí ao todo. Oitado, o Vá. Oitado, o Vá. Oitado, a apanha. Gente, seguinte. Continuando falando de futebol. A gente vem falando de coisa boa, mas tem coisa triste às vezes que acontece também. Infelizmente, né? Lamentáveis. Fatos lamentáveis que não deveriam acontecer no futebol nem no esporte. Que é algo para unir as pessoas, a torcida. E, ó, o pessoal está conferindo essas fotos que estão no ar. É porque no jogo do Itabaiana, lá em Campina Grande, contra o 13 da Paraíba, teve bomba dentro do estádio, como vocês já viram. Aí, pedrada nos ônibus que estavam levando a torcida. Seguinte, esses ônibus estavam com torcedores ali sendo escoltados pela polícia. Parecia que estava tudo tranquilo até a saída da cidade. Mas, de repente, chegaram ali dois carros com oito homens e começaram a apedrejar aí os ônibus. Graças a Deus, só teve prejuízos, assim, materiais, né? Sim. Ferimentos leves, mas ninguém, assim, hospitalizado. Isso, para mim, não é torcedor. Isso, para mim, é marginal. São vândalos. Vândalos. Exatamente. Marginal. Tem que ser tratado como tal. Exatamente. Porque futebol é um esporte para aglutidar, para trazer a família. Eu não sei, em pleno século XXI, ainda tem esses caras que acham que, trazendo violência para dentro de campo, vai resolver alguma coisa. Exato. Pelo contrário. E quem perde são os próprios torcedores ali. Você vê as bombas quando entraram no estádio, o pessoal jogou de fora, né? E aí foi para as arquibancadas. Teve uma criança de 11 anos que estava ali com o pai assistindo, que acabou sofrendo ferimentos por conta disso. O resultado qual é? É o esvaziamento da família ou das famílias nos estádios. É o que a gente tem acontecido isso. Exatamente. A diretoria do Itabaiana fez um relatório aí desses acontecimentos, enviou para a CBF e o árbitro da partida também relatou na súmula ali, pelo menos, essa parte das bombas. A gente espera que alguma medida seja tomada aí. Infelizmente, o time, que também não teve nada a ver, estava ali dentro de campo, foi um jogo bom, respeitoso, mas vai ser penalizado. Sem dúvida alguma. E tem que ser. Tem que seguir a regra. Rafinha, meu amor, prazer. Obrigada, querido. Volte mais vezes, viu? Com a sua singeleza. Amanhã estarei aqui de volta. Você está tão elegante hoje. Obrigada, obrigada. Muito bem, muito bem. A gente está passando bem. Obrigada, obrigada. Beijo, querido, gente. Até amanhã. Beijo, amor, para você. Até amanhã, se Deus quiser.